Não é por nada não, eu gosto de comer de garfo e faca, mané. Ah, a perua é mais gostosa em qualquer lugar, né Igor? Galera, não esqueçam, se vocês querem procurar amizade, entre no nosso Discord. Encontraram uma namorada, às vezes, quem sabe cipar. Tá no topo da descrição, o link. Acho que não dá nem pra fazer esse efeito na edição, mano. É, ele faz isso com a gaita, ele fala isso dentro de uma gaita, Igor. Aí fica assim. É uma gaita, é uma gaita. Ah, mano. Eu achei que ia com um efeito sonoro, velho. Vai, Driss, toca a gaita pro Driss aí, toca a gaita pro Igor aí, Driss. Sabe tocar a gaita, Driss? Caralho, Driss, ele anda muito bem, velho. O Driss é o Driss é o gaiteiro. É o dredre gaiteiro. Ó, já tem uma Valk já no monitor. Vai, concentra, hein. Vamos ganhar essa bagaça aqui. Ah, maroteirinho. Tomou essa marcação na bunda, tu acha? O Jäger já tá marotando lá naquela janeta, naquela... Marotiano? Marotiano. Tá tentando, tá tentando. Ele tá tentando aqui, ridículo. Ó, ele tá quebrando, ele tá quebrando. Ridículo, ridículo! Tava não, tava do outro lado. Opa, tá aqui! Me vinte de vida. Não, tava nas duas portas, mano. Ah, não tem culpa. Ah, a gente nasceu no lugar errado, mano. Que é uma merda na esquerda. Ué! Ah, meu Deus do céu! Eu esqueci de fechar o Synergy, velho. Caralho, velho. Era muito pra eu ter morrido nesse round. Ah! Voltei. Que raiva do Synergy, quase que troll é disso! Porra, moleque. Ele veio um. Nossa, eu tinha varado o cara ali, velho. Ah, não. Defesa de onde? Ah, perdeu dentro. Tem ninguém no monitor, velho. Ah! O que, velho? Eu não errei esse tiro, mano. Tem ninguém no monitor? Ah, Volker. Eu vou de passar na minha frente. O cara tá no outro bombe lá. Eu não errei esse tiro, mano. Vai, Volker. Vai, Volker. Olha! Olha o sangue bombando na cabeça do maluco! Que? Ó, vou marcar o cara, hein. Vou marcar. Dá pra parar a parede. Dá pra parar a parede que ele tá. Ah, não, mano. Tá lá. Ele tá na porta. Errei, errei, errei. Tá ali, Igor. Tá ali, Igor. Ainda tá aí, Igor. Ó, dá pra parar a parede. Tá atrás da mesa, Igor. Ah, a mesa é lá. É. Ó. Alguém atrás de você. Tô digita, tô digita. Tô matando. Nossa, velho. Olha aqui. Ô, eu matei esse cara, velho. Tô indignado. Tô indignado, gente. Discord é o programa. Discord é a solução. Encontrando os amigos. Não joga mais sozinho, não. Cara, dá pra fazer uma música empativa. Discord é o programa. O que? Pra fazer amigão. Jogando qualquer joguinho. E ficando felizão. Uh! Peca, 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 goza, sangra, peca. Já viu essas músicas das feministas? Não. Eu não tô entendendo o que tá escrito aqui. Não. É, depois eu vou lá quando acabar aqui. Esqueci. Pode ir pro pijama. É que eu esqueci de trocar o tapete do Buddy. Aí a gente veio perguntar se tinha trocado. Drizinho é o programa. Drizinho é a solução. Mutando os amiguinhos. E dando o bocão. Tô com o cara legal só. Tô com o cara melhor. Tô com o cara melhor. Tô com o cara melhor. Mano, acho que não é isso. Não dá não. Já vai ser normal? Alô? 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 Alô, produção? Alô, para nós. Discord é o programa, Discord é a solução. Jogando com os amigas e aprendendo com o gordão. Qual foi, mano? Já está trocando para, ai boa Eles estão lá no corredor, mano. Estão ir pelo corredor da B. Ai, eu finalizei alguém, acho que ninguém tinha matado um cara, velho O maluco deve estar chorando pra caralho no Viper Eu fui varar, falou pra não roubar a kill não Eu fui varar a porta e finalizei alguém Plantaram já, né Plantaram no B, será? Plantaram Tem escudão, tem escudão Tá tudo fora Nossa, Igor, o que você tá fazendo? Aí, 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 aí O cara lá, o cara lá Ele derrubou a montagem Derrubou, derrubou, o termite tá lá embaixo Defuso, 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 tá lá embaixo Boa, dá pra pegar GG o defuso Nice, clã Caralho, velho A hora que o Igor, o Igor, o Igor mandou muito bem Eu pensei que ele ia estragar meu plano, mas ele mandou muito bem Obrigado Parabéns, Igor Ah, mano, às vezes eu tenho que compensar algumas cagadas que eu fiz anteriormente Pô, é muito bom o delay da live, que daí depois você faz a jogada Você olha pro outro monitor, tá rolando ainda a jogada que você fez Você consegue ficar analisando Eu não consigo, porque se você ficar me analisando eu vou falar Nossa, como eu tô bonito hoje Olha que bigode Nossa, que maravilha de homem Eles vão pegar Lá embaixo Quer abrir banheirinho? Dá pra gente fazer o seguinte Entrar por trás, abrir banheirinho E abrir a porra toda lá Aí eles ficam cercados É uma ideia, né? Também, dá pra ir Tem que ver o caminho que eu não vou tomar Eu queria saber por que eu não tô mais ouvindo o VoIP, velho É, por causa da play Ela programa esse bagulho errado Mas não tem uma opção Não tem aonde você configurar, mano Tipo, ela escolhe o que vai Exatamente É sério isso? É sério Por isso que eu não consigo escutar mais o VoIP Porque eu tenho dois dispositivos de som E ela joga pro dispositivo errado É muito imbecil, velho Eu não consigo entender Por que a porra do VoIP do jogo Tem que ser decidido pelo play, velho É o menor sentido esse Ensinando a mamar, não Mamar, não? É muito incrível Os torres, os batatão Quando você entra Faz amizade O maior Opa, deitei um aqui Marote em todinho Marote em todinho É a lenda do marote Trouxa Será que vai amigo dele te buscar também O cara roubou? Roubou Foi ou não? Rouba aqui o nome, mano Tu não é o ladrão de que, rapá? Opa, em cima Tem cara em cima Nossa, tô com 11 de vida, velho Pô, agora tô com 31 por alguns segundos Dobrei um cara ali Não tem pixel no teto Aonde? Dobrei dois Dois? Então vamos, porra Dobrei dois Então ruxa Você derrubou dois Tem dois crédito mesmo Tem dois crédito mesmo Então vai, então regaça Regaça, tô pelas costas Tem mais um, tem mais um Aonde? Cuidado que a mira vai vir Cuidado que a mira vai vir Cuidado, fativo Tem uma mira aí Ele não tira o espinho, velho Ó o cara aqui Cadê? Nem fodendo Sério? Não, mano Não, meu botão de facada Não funciona, velho Aonde tá esse botão, mano? Ruxa na esquerda Que isso Olha que cena é ridícula, mano Eu fiquei na frente do cara Parado sem dar facada, mano Que isso, velho Nossa Duas horas de reação, velho Meu Deus do céu, velho Caralho, o Igor tinha derrubado dois malucos lá E a gente tomou no fundo Eu já tinha matado um A gente perdeu pra dois caras, então Eu fiquei olhando pra caveira Sem dar facada nenhuma Aí Cheiro de toba nessa cadeira Lá vem Cheiro de cu Cheiro de cu Eu tô sentindo aqui, mano Tá tenso A coisa Hoje o Bunny tomou banho, velho Caralho O Bunny, ele determina o cheiro da minha casa, mano Quando o Bunny tá cheiroso A casa inteira fica cheirosa Quando o Bunny tá fedendo, meu amigo Opa, Tiff Os caras falaram Os caras falaram que ele vai pelo que tá definido no padrão do Windows Só mudar o padrão do Windows Não, não é não Porque o meu padrão do Windows tá certo Quer dizer, não sei, né O caminho óbvio é que esse é esse Mas aqui não funciona não É, mas não faz sentido Se a gente tá escutando o jogo É porque ele tá no bagulho certo É só o boy ficando errado Não tem como definir dois Dois padrões Tá Ai, mano Entreguei Nossa, entregamos mesmo A última era muito fácil Nossa, a gente não reforçou em cima, velho Hum, aí trolete Puta, eu tinha que ter ido de smoke, né Tem ninguém de shotgun não, né Não Entraram aqui, ó Marquei Entraram já, Igor? Tão atrás já? Entraram lá atrás Vou entrar no banheiro Peguei aqui, não sei o que que era, não Tem mais do que comigo, aqui em cima Drone me viu Tô voltando Beleza Tô marcando aqui, fixo Cara, eu tô com muito calor, velho Porra de drone A menina que os caras jogam direito, né Ninguém pega sua trepa Boa, 13 Caralho, que drone maldito, velho Uma desgraçada, mano Tem mais aqui em cima comigo, tem mais um Tem mais um Tem baileiro, Igor Peguei Não sei se tem mais um lá, não Tem mais um, Pati, você sabe? Eu peguei a Twitch Não, tudo arregaçado aqui, não tem mais ninguém, não Cheguei lá, ó O último tá aqui na janela, eu acho Não, tá não Onde ele tá? Não entrega, mano 4x1, velho Não, relaxa, relaxa, relaxa Tô acordado Ele tá lá fora, ele tá lá fora Só não dá cara Não dá cara não Tá lá fora Não dá cara, não Tá funcionando, né, velho Mas faz, porra, que delícia, vou achar um defensor, velho Tá pistola muito boa, né, velho Cê é louco, velho Não, meu problema tá sendo no ataque mesmo, velho Eu não tô achando operador pra atacar, velho Nasce na saída de veículo ali, mano Saída de veículo? Parece um jogo de Twitch, Pati Tô novo que encaixa a mira também Twitch, mas Twitch é... Qual é o boneco que você jogava antes? Ash É Zofia, eu joguei um tempo Ah, então É, eu vou jogar de Ash, pô É, eu vou jogar de Ash Eu não... Sei lá É que a Ash é pouco funcional É, ela é papel e ela é pouco funcional Tipo, se eu baixo numa palha de reforçadas Eu tenho que dar uma rotação absurda Eu acho que não é E agora com esse bagulho de trap É, exatamente E aí você ruxa, aí você pisa num cap, num espinho Acabou, velho Já morreu, tá ligado? Então, o que eu percebi do Yona O Yona também era main Ash, né? O que ele tá jogando É a Finca lá, mano Faz o boost dela Não é, o que foi o Finca eu vi Eu tentei jogar de Finca Eu preciso aprender um pouco mais dela Ter um pouquinho mais de paciência Ver as armas e tal É, Thermite, ainda bem Mas que nem, agora tipo Se não tivesse o Thermite Ainda bom eu ter vindo de ban Tipo, é foda Tô sempre na dúvida aí Ah, eu curto mais boneco-tancão, mano Mas não gosto de ruxar, não A gente gosta mais na manhinha Tem... tem alguns aqui, mano Vou jogar mais com Karma É o tablet que você tá encarregando? Cadê? Usa esse carregador aqui que funciona melhor Isso aí, nice É o símbolo do demônio, até onde eu sei Ah, que bonitinho Deu o que, ó Tchau Tá direto pra ti Vem cá, você destruiu uma câmera aqui pra mim? Destruo Tem uma câmera do maestro aqui Rotating Opa, peraí que tá aberto aqui já essa bosta Dá, dá, dá uma volta aqui por trás aqui, ó Ai, quase tô bem Tá onde a câmera? Final do corredor? Onde eu fingei lá, ó Ah, a Jäger É o Jäger que o Igor falou Vou tentar quebrar isso Quer quebrar o tipo? Não Pegou? Onde tá essa porra? Não Quer me dar que eu planta? Ah, achei, achei Pode ir, pode ir, pode ir Pegou? Foi, sem câmera O Jäger tá ali Depois dessa parede Eu tô esquerda aí, mano Quer plantar? Vai Flechei um Vai plantar aí, planta aí, planta aí Ah, porra Pode plantar, pode plantar Pode? Entrei Ah, 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 ah Ah Fuzilei aí, velho Tá ali atrás, ó Tá marcado Nossa, velho Ah, não Quem tá molado ali? Não pegou esse carro É o Drisola Meu Deus, velho Mano, eu fuzilei o chão ali Procurando o Jäger Não peguei essa porra Ai Shoot Tem um na esquerda aqui O Jäger E tem um Falta um Ah, é o que tá na esquerda Tem drone, Drisola? Foda-se Sem plástico 40 segundos Ah, um cara só X1 de 40 segundos Franks Tá no corredor Quero deixar o drone Deixar eu aqui olhando Tá, não ficou muito legal Ainda, mas tô olhando Lá onde você deixou Não tem o zão no corredor, hein Dá um fake Boa, garoto Nem viu o que aconteceu Mas foi linda Boa, Drisinho Ah, Dris tá com 7 kills, mané Bora Tá, caveira Ah, funciona assim Banheiro, atendimento É esse que eles tavam agora Banheiro Não, não pega banheiro não Não pega banheiro não, mano Toma alfândega, eu acho que é melhor Você prefere alfândega? É, alfândega só tem um lugar pra entrar, mano Ali se eles estourarem aquele termite O que é o objetivo? Alfândega tem uma parede pra entrar só O Dris e é o programa O que? O Dris e é a solução O português está bom Quando ele beija minha bundinha Meu piru sai do chão e vai lá no bocão Desculpa, dona Sônia Oh, dona Sônia Oh, dona Sônia Oh, dona Sônia Oh, dona Sônia 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 Uau, uau, uau Quem vê a dona Sônia passar assim por mim Não sabe o que é ter a dona Sônia Tem que amar a dona Sônia Oh, faltou um reinforcement aqui Sempre tão linda Essa dona Sônia é tão linda Linda Eu não vou desistir Não vai, não fica Só porque a dona Sônia Dona Sônia é incrível Que mulher maravilhosa Que mulher maravilhosa Que mulher maravilhosa Que mulher maravilhosa Dona Sônia Pô, alguém queimou, Igor Quem não tem mais pra isso? Gente, minhas câmeras estão sem adesivo Tá uma merda Tô tentando aí, calma aí, calma aí Dona Sônia Mano, esse moleque mora aqui em todos os... Ah, mas o bagulho tá aqui ainda, pô Não, mas fica aí pra queimar Eles não vão conseguir fazer nada não Não tem Thatcher não Se não tá tentando... Opa! Ó, o outro na sala ele já tem, hein Onde tá o champ ali Nem fudendo que eu errei esse tiro Essa é a C4 Então aqui Se alguém ruxar na porta principal Dá pra pegar eles lá Acertei um tiro em alguém Tá armado aqui, ó Monta a guinermão aqui Matei, matei alguém ali Não sei que boneco era não Tem alguém aqui, ó Tem alguém lá na picape Tem alguém na picape Peguei a Twitch, tá entrando aqui Tá plantando, tá plantando, tá plantando Plantou Ele plantou e foi pra onde? Ah, é o Montagne Matei, matei, matei o Montagne Falta só o Termite, ele tá lá fora na direita Ele tá por aqui, ó Trás do... Peguei, derrubei Boa, boa, boa Valeu Boa time Ah, não tomou ban Foi sem querer Imagina se o Igor tomou ban assim Na hora da vida Um segundo antes da gente ganhar a partida, velho Caralho Que filha da mãe, mano Nossa, boa time Caralho 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 Caralho, eles vêm 10 kills, mano Tu tá nervoso no joguinho Eu ia diminuir o meu rate aí, mano Tô tentando chegar no rate 10, velho Monstro